Boa tarde, tigreza. Boa tarde, Domi. Para mim, está sendo um grande desafio gravar esse vídeo, que já era para ter postado. Mas assim, queria agradecer Domi, primeiramente, e falar que essas aulas impactaram bastante sobre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Estou desenvolvendo um trabalho mais tranquilo. Eu saí de uma qualificação, perdi. No segundo mês eu perdi a minha qualificação, mas estou firme e forte depois desse curso. Acreditei mais ainda, o curso que eu não iria permanecer, o Domi me desafiou. E realmente, quando a gente assiste a primeira aula, a gente vê que vale muito a pena. Estou muito agradecida. Estou conseguindo desenvolver minhas vendas, aos poucos, nos inícios. Consegui juntar o dinheiro que eu não fazia. Então, já organizei essa questão também. Consegui fazer com que minha filha fizesse o cartazinho dela, né? E ela já está, assim, cumprindo as metas. Eu já vou presenteá-la. Minha mãe também está super feliz. Todas as aulas, inclusive, ela assiste. Hoje não vai poder assistir porque teve que viajar, mas impactou bastante, realmente, na minha vida. E assim, eu quero poder continuar vendo essas aulas porque realmente faz uma grande diferença, né? Fora que eu melhorei bastante o relacionamento. Estou elogiando mais as pessoas. Estou recebendo vários elogios. Então, assim, estou realmente feliz, né? E o grande desafio que eu passei foi a depressão, né? Meu elifante muito, muito pesado. Mas assim, já fiquei amiguinha dele e a gente está encaminhando muito bem aí. Queria agradecer mais uma vez, né? E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Até. Obrigada. Boa noite.